Olá, amigas e amigos, internautas, bem-vindos à sala de visitas que apresenta tudo sobre atualidades da China e do mundo, com opiniões exclusivas que você não vai ouvir em outro canal. Eu sou Isabel Xiaomiao e hoje o nosso convidado é o senhor José Renato Nalini, presidente da Academia Paulista de Letras, e o senhor é violista, escritor e já foi secretário de Educação do Estado de São Paulo. A nossa conversa vai abordar as cooperações entre China e o Brasil e como os dois países podem ampliar a interação, além da visão ideológica. Bom dia, senhora José Nalini, agradecemos sinceramente sua participação no nosso programa. Agora começamos a nossa entrevista e neste mês de agosto acabamos de celebrar os 48 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e o China. O senhor chegou a enviar uma mensagem de felicitações ao consulado da China em São Paulo. Então, como o senhor avalia este relacionamento e o intercâmbio bilateral entre os dois países? Eu sempre fui um fã, um admirador da cultura chinesa, da capacidade chinesa de atuar no trabalho com disciplina, tudo aquilo que fez com que a China se transformasse em uma grande potência planetária, respeitada no mundo inteiro. E o Brasil, que é um país relativamente jovem, tem 500 anos, só meio milênio, enquanto a China tem quantos milênios? O Brasil só tem a aprender com a China. Então, nós temos de intensificar o nosso relacionamento em várias esferas. Eu vejo, por exemplo, a educação, o que a China fez com a educação pode ser aplicado no Brasil. Nós podemos nos aproveitar desse exemplo chinês, porque nós ainda temos nos nossos 212 milhões de habitantes brasileiros, nós temos milhões de analfabetos em estrito senso, aqueles que não conseguem mesmo soletrar, não tem nenhum letramento, mas nós temos milhões de analfabetos funcionais, aqueles que sabem soletrar, sabem ler, mas não entendem aquilo que leram. Então, a China, que conseguiu um tento prestigiado e reconhecido no mundo inteiro na questão da educação, ela pode nos ajudar muito. O Brasil precisa muito da China. E o senhor, como fã da cultura chinesa, o senhor já conhece o país antes de pandemia? Já fez uma viagem pelo país? Infelizmente, não. O meu conhecimento da China, pela leitura, leio muito sobre a China, desde criança, e acompanho tudo o que acontece na China. Sou, assim, desejoso de conhecer as muitas Chinas que existem. Nós costumamos generalizar, falar a China. Mas são muitas Chinas, porque tem a China do Sul, a China no Norte, a China do interior, a China da tradição. Eu acho que o núcleo comum que nós podemos encontrar na China é a família, o amor, o respeito à família. Então, isso é uma coisa que também o Brasil tem de aprender, porque nós temos uma educação muito deficitária. A nossa educação não conseguiu incutir valores. Ela, na verdade, apenas adestra, treina as crianças para que elas sejam alfabetizadas, adquirem um pouquinho de conhecimento, de informações, mas é uma educação que descuida dos valores, do respeito, da ética, da consideração pelos mais velhos, o culto à tradição, um amor à filosofia. E, em tudo isso, a China é uma mestra categorizada e, desde que me penso como gente, eu tenho um grande amor pela China. Então, é uma coisa espontânea e cada dia cresce, só cresceu esse respeito, essa afeição, essa admiração. A lei, de fato, não é Brasil aprende com China, é uma aprendizagem mútua, é uma troca de civilização. Isso vai ser a nossa pauta dessa conversa mesmo. Mas, antes disso, porque quando o senhor estava na Secretaria de Educação do Estado, edujiou o trabalho do consulado da China, até concedendo uma metade à representação diplomática, o senhor pode falar mais sobre como foi a parceria, já foi feito na área educacional. Sabemos que São Paulo tem o Nesp, foi a primeira universidade que abriu o curso de chinês, teve o primeiro Instituto Confúcio, e o senhor pode estender mais sobre essa parceria entre dois países na área educacional? Sim. O consul geral da China em São Paulo, doutora Shen, ela foi uma parceira muito entusiasta. Nós nos identificamos rapidamente, porque ela é doutora em Direito Constitucional e é também a minha área na pós-graduação. Então, ela ficou muito solícita quando nós vimos que nós temos quatro milhões de alunos no Estado de São Paulo, na escola pública, quase cinco milhões. E uma grande parte deles queria aprender mandarim, então o Instituto Confúcio foi um parceiro, mas ela colaborou de uma forma nova, porque as crianças de hoje e a mocidade é muito vinculada à tecnologia, e a China está muito adiantada em tecnologia. Então, nós fizemos, por exemplo, um concurso, I Love China, eu amo a China, e os estudantes paulistas fizeram pequenos filmes de um minuto, 30 segundos, mostrando por que eles gostavam da China. E houve uma participação imensa, um grande entusiasmo, toda a rede, nas nossas 5.400 escolas, todas elas participaram com equipes, e aqueles premiados eram tantos que a Consul Geral abriu o consulado, fez uma festa muito bonita, foi muito bom, e nós gostamos, porque com esse empenho dos alunos em participar, eles também não faltaram nas aulas, melhorou a assiduidade, melhorou a frequência, e melhorou o respeito ao professor, que era quem incentivava os alunos a participar desse certáculo. Foi muito bom. Realmente, a gente aqui, cada dia, estamos sentindo, cada dia mais, esse entusiasmo dos alunos brasileiros, amigos brasileiros, interessados na cultura chinesa, especialmente em São Paulo, porque já tinha uma grande, já tem uma grande comunidade de imigrantes chineses já está mergulhados nessa cultura, e São Paulo tem construído essa troca muito intensa com a China. Recentemente, o senhor próprio até presidiu um encontro virtual entre escritores brasileiros e chineses de literatura infantil, que contou com a presença de Maurício de Sousa, criador da Turma Mônica. E então, qual é a opinião do senhor sobre o intercâmbio cultural e interpessoal entre os países do mundo? O que podemos esperar desse diálogo cultural? Porque, de fato, estamos cada dia vendo uma tendência no mundo que questões ideológicas, às vezes, atrapalham o diálogo entre pessoas que vivem de civilizações diferentes. Então, o que podemos esperar desse diálogo cultural? Nós sabemos que os seres humanos, eles, independentemente da latitude, independentemente da ideologia, eles são nuclearmente muito semelhantes, não é? As pessoas têm sonhos, têm aspirações, têm desejos, têm preocupação com o que vai acontecer com o mundo, com essa destruição do habitat, destruição das florestas, poluição crescente, a carbonização. Então, nós temos muitas semelhanças entre Brasil e China, não há diferenças intransponíveis. E eu acho que nós só ganhamos ambos os países se nós estimularmos essa troca incessante e crescente, não é? Eu penso naquele encontro que nós fizemos com duas escritoras chinesas, dois escritores brasileiros falando sobre literatura infantil. Agora, nós temos que fazer um, por exemplo, de poesia, depois um encontro sobre história, um encontro sobre artes plásticas, um encontro sobre arquitetura, um sobre agricultura, sobre ecologia, meio ambiente. Então, há um leque imenso de assuntos que nos interessam a ambos. Eu penso que a China, com a sua consciência pela descarbonização, pode ser uma parceira ideal para que o Brasil reflita que não é bom ele acabar com a floresta amazônica, porque a floresta amazônica pode ser até um fator de obtenção de lucro, de renda para o Brasil, numa economia que está precisando de investimento. E há muito dinheiro no mundo que pode ser investido nessa campanha da energia verde. Depois, a juventude brasileira está muito perdida, porque ela sabe que a escola não vai garantir empregos, trabalhos, as profissões estão mudando. E a China tem uma expertise no uso das tecnologias, sabe como desenvolver criatividade, empreendedorismo para um futuro que já chegou. Então, eu acho que é essencial que a gente esteja cada vez mais próximo, cada vez mais num diálogo que é produtivo para todos nós. E, afinal, a China já é o nosso maior parceiro comercial. Nós dependemos da China para escoar a nossa produtividade de commodities, mas a gente gostaria também de que a China aportasse aqui para agregar valor àquilo que a juventude vai poder fazer e terá de fazer para sobreviver nas próximas décadas. Sim. De fato, agora, com essas eleições, a questão de reindustrialização no Brasil se torna um tópico muito interessante. De fato, essa parceria entre a China e o Brasil pode trazer experiências sobre industrialização para o Brasil e ajudar os jovens a procurar emprego. Mas quando voltamos às civilizações, porque desde a década de 90, com aquele livro de Samuel sobre choque de civilizações, o mundo está esperando, sempre esperando, talvez, um dia haverá uma disputa entre as civilizações. Ou o senhor acha que isso vai acontecer? Ou como a China vem para um ponto e tentando promover as civilizações podem coexistir com paz e tem essa aprendizagem mútua? Qual é o que? Sim, esse é o caminho. É o caminho da sobrevivência da humanidade. As lideranças mundiais sabem, elas têm noção de que nós não podemos mais enfrentar conflitos, nós temos de pensar na salvação do planeta. Porque o planeta está correndo risco, mas a Terra continuará a existir. Quem vai desaparecer é a humanidade, se ela continuar insensatamente a destruir o único planeta em que ela tem condições de viver. Nós não temos ainda um plano B, um planeta para o qual a gente possa fugir. Bilhões de pessoas, nós temos que nos salvar aqui. E para essa salvação, nós precisamos construir o diálogo, a convivência, o respeito, a paz. Não é necessário que todos pensem a mesma coisa. A unanimidade e a homogeneidade ela é desprovida de interesse. Não é? Nós, da heterogeneidade, nós extraímos coisas boas, nós vemos outros lados, aspectos que nós nem sempre enxergávamos. Então, não é necessário que o mundo seja padronizado. Ao contrário, que cada um preserve as suas características, a sua cultura, o seu temperamento, os seus cultos, mas que a gente possa conversar, conviver como amigos e como habitantes muito transitórios da Terra. O que nós temos? Nós temos algumas décadas para viver, não mais. Então, nós temos de extrair desse tempo em que nós estamos aqui o melhor possível, para que aqueles que nos sucederão encontrem um mundo também aprazível, um mundo em que a convivência se faça sem o receio de enxergar no estranho, no estrangeiro, um inimigo. Ao contrário, é aquele com quem a gente vai aprender coisas que não sabia até então e aos quais a gente vai ensinar aquilo que nós sabemos. Sim. Talvez o próprio Brasil já sirva como o melhor exemplo para o mundo, para as pessoas de fundos culturais diferentes que podem conviver, podem compartilhar o mesmo valor. E eu reparei que o senhor tem acompanhado de perto o desenvolvimento da China, apesar que ainda não conheça o país. O senhor tem publicado vários artigos sobre este tema, especialmente sobre a tecnologia e as novas empresas de internet. E, em geral, como o senhor observa a experiência de uma China pobre crescer rápido. E essa ascensão pode servir de um exemplo para o mundo? Sim. E principalmente para o Brasil. Nós ainda somos um país de uma imensa desigualdade social. Durante a pandemia, nós percebemos que há 33 milhões de brasileiros passando fome diariamente. E é surreal, é um absurdo que um país que seja considerado o celeiro do mundo, que tenha um clima que permite que durante todo o ano haja plantio e colheita, que ele deixe passar fome uma parte considerável dos seus filhos. Então, como nós vimos que a China enfrentou a pobreza, enfrentou a miséria, conseguiu, em poucas décadas, melhorar sensivelmente a qualidade de vida dos chineses, nós temos de pedir a receita e pedir ajuda à China para que nos traga esse know-how. Porque o brasileiro é bem intencionado, ele é um sonhador, ele é otimista, mas ele não tem capacidade de gestão, ele não tem disciplina, ele não tem planejamento, ele não tem método. Então, quando eu vejo que na China, pelo relato de familiares meus, que foram várias vezes, que vão dormir à noite e à frente do hotel tem um canteiro de obras, quando acordam pela manhã é um jardim pronto, eu falo, nós temos que aprender essa eficiência, nós precisamos muito de eficiência no Brasil, nós temos muitas qualidades, mas nós também temos muitas deficiências, e por isso é que eu vejo que na questão do trabalho, do planejamento, da disciplina, da eficiência, a China é uma professora com pós-graduação, do qual o Brasil tem de ser aluno. E o senhor, como o senhor já comentou, que a China sabe educar e reduzir a pobreza, e sabemos que o país conseguiu eliminar essa pobreza extrema no ano passado, e então, além da questão de eficiência, disciplina, e neste esforço, porque este é um processo, de fato, liderado pelo governo chinês, e também depende de esforço de todo o país, uma mobilização de toda a população. Então, neste esforço, quais são os pontos que mais impressionam o senhor nessa luta contra a pobreza? O que eu penso que... O defeito que o Brasil tem é a reinvenção da roda a cada gestão, ou seja, nós não temos... Esquecemos completamente planejamento, nós não sabemos fazer o elenco das nossas falhas e nós não sabemos estabelecer objetivos. Os governos desprezam aquilo que o antecessor fez e começam tudo outra vez com outros nomes. Então, nós precisaríamos de uma prática, de uma estratégia de pensar a curto, médio e longo prazo e não nos afastarmos dessas métodas. Nós precisamos ter objetivos permanentes que hoje seriam a redução da desigualdade social. Como é que se reduz a desigualdade social? Primeiro, mediante a educação, porque o pobre quase sempre foi privado de conhecimentos que permitam a ele sobreviver de uma forma digna, empreendendo, fazendo alguma coisa que garanta a sua subsistência e da sua família. Nós precisamos pensar, então, numa educação de qualidade e uma educação que prepare para a vida, não para obter informações que são desnecessárias. As crianças brasileiras ficam oito horas dentro da sala de álbum decorando coisas que, com um mero clique num mobile, num celular, elas encontram a informação atualizada, colorida, musical. Não precisa mais essa feição de guardar, assimilar informações, decorar. Ela precisa ser treinada para aquilo que nós chamamos de soft skills, que são as competências emocionais. Precisa pensar em colaboração, adaptabilidade, intuição, empatia, sensibilidade, criatividade. São atributos que a escola brasileira não dá. Então, nós precisaríamos importar exemplos de países como a China que souberam enfrentar esse problema, venceram, e tem um exemplo de que é possível, é viável, não é alguma coisa impossível você acabar com a miséria. Então, nós temos muito a aprender com países que souberam enfrentar e venceram essa luta em glória. De fato, estamos vendo de uma tendência no mundo inteiro, agora enfatizado muito o individualismo, mas, de fato, muitas questões sociais dependem de um esforço curativo, de como o senhor já falou, que é um objetivo comum, um bem comum de todo o mundo. E agora, a China também tenta oferecer uma proposta, uma solução a todo mundo. E neste atual cenário mundial, com muitas mudanças e crises, como o senhor vê a atitude e as iniciativas da China para enfrentar desafios que são todo o mundo, como o sindicato em rota, iniciativa de segurança global e iniciativa de desenvolvimento global, que, de fato, estão tentando oferecer uma solução da China, uma proposta da China para ajudar outros países a enfrentar tais desafios. Qual é a sua análise? Bem, eu, como eu repito, eu admiro muito a capacidade que a China tem de se incorporar na realidade mundial e de mostrar que ela não está pensando apenas nela. A China investe na América Latina, investe na África, uma potência como a China adota uma política que mostra a sua sensibilidade em relação à situação do mundo e conseguiu fazer com que os chineses ultrapassassem fases difíceis, a imensidão, é o país mais populoso do mundo, mas é um país que mostrou que, em poucas décadas, conseguiu um estágio tecnológico invejável e ofereceu à sua população um nível de vida que é um exemplo para toda a Terra. Então, eu acho que a voz da China, como membro do Conselho de Segurança Nacional, do Conselho de Segurança da ONU, por tudo isso que ela tem feito, ela é uma voz autorizada a participar da definição do destino da Terra e vem com uma postura de muita cooperação, de muita colaboração. Nós verificamos que a China não age com prepotência, como outras hegemonias, com arrogância. isso é o que cativa no povo chinês a sua singeleza, uma espécie de candura, de polidez, algo que poderia parecer ingenuidade, não, mas é característica de um povo que tem uma cultura mais do que milenar, que passou por inúmeros inúmeros fenômenos de fragmentação, de tudo isso, houve invasões, houve tudo na China, uma história bastante turbulenta e a China está ali em pé, confiante, trabalhando, aprendendo, ensinando. Não há como deixar de admirar o povo chinês, e de pretender que ele esteja cada vez mais próximo do Brasil que tem tanto a aprender com ele. Muito obrigada por a senhora José Renato Nalini compartilhar essas visões importantes e simplesmente o desejo de toda a humanidade é levar uma vida melhor, levar uma vida boa, porque a gente não pode esforçar nessa direção juntos. então faço também um convite ao senhor para visitar a China, sempre seja bem-vindo, conhecer... Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É um dos meus propósitos, conhecer a China e ver de perto aquilo que eu admiro de longe. Muito obrigado e bom dia aí. e... E...